Vamos dar uma voltinha aqui, olha só rapaz, esse monumento aqui era uma pousada, tá caindo os pedaços aqui, olha aí, começa por aqui, quer comprar isso aqui? Olha aí, tá se quebrando tudo, um dia cai aí, olha só mano, e aí tá bom pra ti, tem uma hora aqui, um hotelzinho, e aí embaixo, e aí é isso, aqui é, antes era uma pousada. Ouro, ouro da pousada, tomou de conta ali, olha só os carouros, ali parece que tá sendo habitada, olha hoje é domingo, hoje é domingo, e olha um monte de gente aqui, praia bonita, olha aí, uma plantação de cactos. rapaz, ela dá uma flor bonita, olha, uma florzinha, que linda né? agora toca aqui pra tu ver, que tinha essa flor aí. uma vez aquela lá de casa, eu vi um negócio parecia uma flor nela. é, sempre ela dá fruto, dá até fruto. muito aqui ó. aqui é o canal Brasil em detalhes, poxa mano, tem muita coisa pra mostrar nesse Brasil. Brasil, tô aqui num pedacinho do Ceará, imagine quantas praia tem nesse Ceará, eu tô numa aqui. muita coisa pra gente ver, não precisa nem isso, não é preciso nem a gente ir pra muito longe não. a gente vai pegar aquela estradinha, a gente vai ver o lago, o lago da Barra, a Lagoa da Barra. puxa lá o pessoal, é, tem um esporte kitesurf, olha essa outra aqui ó, pousada. mas aí, se Deus quiser me ajudar, vou comprar uma câmera, posicionar pra gente fazer. pra gente dar uma melhorada no céu. é, pensou? mas é porque eu não tinha pretensão nem fazer canal de Youtube. aqui a maioria do pessoal faz essas colunas assim, eles vendem esses tubos, aí colocam ferro dentro e colocam concreto. se eu der uma balançada aqui, esse bicho cai. olha, já tá, se quebrantou. aqui jaz uma pousada. olha os quartinhos ali. tem muitos desses aqui abandonados. foi um bom investimento que fizeram aqui né. mas, infelizmente, tudo se acaba né pessoal, não adianta a gente se apegar a nada. olha. olha, isso aqui foi construído, tá se acabando. aí, daqui a pouco a gente vai ali na... vou pegar aquela estradinha aqui. e aloar com o bicho. e aí, vamos lá. e aí, vamos lá. nós vamos lá. mais um... mais um hotel abandonado. quebrando né. acho que o dono não quis mais... gastar mais não. tem outro ali. aqui. o lago lá atrás. olha lá. chega mais perto do posto aí pra vocês. já patroa. isso que é patroa aí. o cara da riqueza. tá no... olha onde ela tá, olha. lagoa do Caite. de manca. aqui não é pra qualquer um não mano. só patrão mesmo. patroa igual essa louraça aí. é loura. loura bonita. olha pra mim. isso que é loura mano. olha ali não tem quem aguente tomar banho ali no... no... no mar. muita correnteza. se eu volto te arrastar mano. não tô afim de morrer hoje ainda não. aí o caboclo vem com a calma. olha aí como é. maravilha. maravilha suco. olha aí a galera toda almoçando aí. olha aí. vai ficar famoso. e aí a água tá boa? é aqui que a galera vem se esconder mano. se esconder não. vem tomar banho né. porque ali na praia não tem que aguentar. por isso que eu vi lá. a praia vazia. não tem condições. aqui é o lago do Caite. olha aí já tem um ali. o Caite olha. tem... tem dias que aqui tem torneio. festival de Caite aqui. dá mais de mil aqui. tem gente do Brasil inteiro vim pra... vim pra cá. essa lagoa aqui que é boa pra fazer isso aí olha. águas tranquilas. vim pra cá. vim pra cá. vim pra cá. rapaz olha uma jangada ali motorizada. timada. Tá indo a favor da maré. E aí, patrô, como é que tá indo? Água doce ou salgada? Até pra beber, né? Tô de água mesmo. Precisamos colocar açúcar e virar água doce. Ô, ventão, mano. A galera do Caipiano, entendeu a cara, né? Três, mais um de quatro. Mais um ali pra trás. Olha aí o lago. A lagoa do Caipiano, é aquele. Barraquinha aí, ó. Olha, a patrô tá ali só na sombra. O sol tá quente, tá? Tá quente o sol? Deixa eu ver se tu ficou aí na sombra, né? Olha ali o pirante. Eles querem ir lá, pessoal. Lá em cima. Deixe-o. Vem ali, ó. brasqueiséziaziaziaziaziaziaziaziaziaziaziaziaziaziaziaziaziaziaziaziaziaziaziazia idle, fé? Vem ali, ó. Não dá rosto. Suma rondo dela por ali. A água aqui está geladinha, geladinha a água aqui, a água cai por aqui, vai dar o balão Lá vai a geladinha, acelera menina, acelera peão Ali ó, chandada a motor, só aqui na Taíba Pega o pessoal para dar uma volta aí no lago Lá vem o kite aí Vamos ver se ele vem até aqui Lá vem o caboclo Lá vem o caboclo Lá vem o caboclo Lá vai o caboclo que ele vem perto que vem aqui da beirada Lá vai Ligura peão Cadê a patroa? Cadê a patroa? Cadê a patroa? Cadê? Cadê o caboclo? Cadê a patroa? Cadê a patroa? O caboclo onze peixada aí O bumbu Isso é tudo verniz Essa é É que a água que ela... Olha aí, o 4x4. Espera aí, o 4x4. Vamos lá, André. Vamos lá, André. Bora já? Vamos nessa, pessoal. Vamos pra outra... outra praia por aí. A gente vai tentar comprar um salvadinho desse, então eu posso comer. É? Então é. Que é de boa. A gente compra logo um pacotão desse aí. Que é o estacionamento. Vamos embora. Daqui da... Aí. Vai, vai. Pega nosso... Nosso fusquinho ali. Vamos lá. 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 Vamos lá.